E essa fala então é um pretexto para dividir com vocês o prazer do meu encontro com esse personagem Esse personagem marginal, no sentido mesmo de tramagem, esse epígono, esse personagem menor Mas para mim, cheio de muitos encantos, que é o Gabriel Marcel E cuja referência mais conhecida acabou tendo sobre ele um efeito que me parece que foi um grafo Aqueles tantos aqui de vocês que ouviram falar de Gabriel Marcel, muito provavelmente, foi a partir de uma referência Que se encontra no texto muito conhecido, que sabe, o existencialismo não é o humanismo Um texto muito conhecido e muito admirado, justamente porque é uma conferência que tem o cordão De apresentar de maneira muito atrativa e extremamente didática o pensamento de Sarko E ali Sarko faz uma classificação de si mesmo, se denominando um existencialista ateu E para não ficar um pouco só na prateleira onde ele se encaixa Ele começa então a fazer referência a outros existencialistas E conseguiu a partir disso produzir algumas etiquetas, algumas categorizações Que unanguinamente desagradaram a todos aqueles que foram etiquetados por ele Então Sarko chama Heidegger, nesse mesmo texto, de um existencialista ateu E chama Gabriel Marcel de existencialista cristão Heidegger, naturalmente, se esquivou desse voto Primeiro porque não se considerava existencialista Quando muito se filiava a um pensamento existencial E se esquivou também porque não se considerava propriamente um sujeito ateu Ao menos não no sentido com que próprio Sarko denominava-se próprio E Gabriel Marcel foi tomado do mesmo tipo de desconforto E imediatamente reagiu enquanto o Heidegger se esquivava Vendo seu estilo, seu estilo mateiro Um croato Que ele foi até o fim da vida E um croato aí no melhor sentido No sentido de quem gosta De quem se sente à vontade no recolhimento De quem precisa do recolhimento para visejar, né? Como as árvores, né? A alma de mateira é isso, eu acho O Gabriel Marcel, muito parisianamente Eu estou falando então do personagem falidense Ele então, a qual foi o Drag Race Ele vem ao público Replicar o voto que ele havia recebido de Sarko Ele fala, não, eu não sou existencialista Me filio a arquítica Com um pensador que me inspira Mas nem por isso eu me identificaria como existencialista Aquele sentido clássico de alguém que posiciona A existência como determinante da essência Aquele jogo da direção que o próprio Sarko fez E ele fala, ninguém é cristão Se ensaia cedo Já não sou de parte da Etiana Já é cedo, eu não sou cristão Eu ensaio cedo Uma tentativa também de tirar esse desconfortável Essa desconfortável identificação de cristã Do mesmo tipo de certeza Que se cola as coisas Quando nós as etiquetamos Como isso ou como aquilo Então, a produção cristã não é uma identidade É um desafio, é uma questão, é um drama O que quer que seja, mas menos uma identidade Bom, então esse é o Gabriel Marcel Ou melhor, esse não é o Gabriel Marcel E é desse Gabriel Marcel que eu vou tentar aqui trazer Primeiro, umas notícias Umas notícias Espero que o menos É... O menos Redutoras possíveis, né? O bólico necessariamente muito diminutas Depois eu vou É... Tentar aqui uma introdução muito abreviada Muito... Ao estilo da cultura Tentando ir a pontos que eu considero que sejam pontos Que concentram mais a energia do pensamento dele E por fim Alguma coisa que eu chamo aqui de concorri É... Eu me dei o trabalho de traduzir algumas coisas Que mais me agradam na obra dele E alenquei aqui uma série de umas citações Que me parecem mais aprazíveis e didáticas Para chegar ao coração do pensamento dele E me daria por satisfeito se eu conseguisse aqui Partilhar com vocês umas cinco, seis Ou quantas forem possíveis Citações do Marcel Quem é então essa figura? Marcel nasce em 1889 em Paris Filho de judeu Foi ministro de Estado E diretor pelas artes da Biblioteca Nacional do Paris Nasceu com a mãe, muito novo É... E aos quatro anos ele passou a ser Cuidado, criado Por uma madrasta Que deixou uma marca Uma marca Muito forte nele Essa madrasta era uma figura Que radicalizava muito É... Um tipo de cuidado muito protetor Então o Marcel foi criado Um ambiente É... Extremamente asséptico É... Cercado por uma muralha De proteções Que tentavam afastar De tudo que fosse É... Ameaçador Micrófono E qualquer tipo de ameaça Invisível, visível E isso desenvolveu mesmo Uma espécie de aversão Em que parecesse Artificialmente É... Isolar O ser humano De um contato mais direto E arriscado com a vida É... Ele Entra na Sorbonne Para fazer filosofia E faz um curso até Radialmente rápido Entretanto A Sorbonne vai deixar sobre ele Um tipo de marca Muito parecido Na própria madrasta dele Ou seja Um ambiente Onde ele conseguiu Se habilitar Se capacitar Se... É... Instrumentalizar No conceito da filosofia Mas ao mesmo tempo Que lhe dava a impressão De algo É... Verdado Ao contato Arriscado Dos acontecimentos Então Tanto a madrasta Que o meu pessoal De um solfone De um solfone Vamos deixar em De mazel Uma profunda Nostalgia Da vida Como acontecimento Quer dizer Da vida Como algo Que se dá Do tempo De modo Imprevisível E em relação Ao qual É... Nenhuma... É... Nenhuma Até paro No final das contas É... Deveria ser colocado Entre isso E mim mesmo E quando sai Muito bem instrumentalizado Muito bem formado Muito professor De solfone Ele então fica livre Para tentar Afinal Encontrar a filosofia E ele começa A buscar a filosofia Curiosamente Na literatura E ele passa Aí é um outro signo Da personalidade dele Ele passa a ter Uma espécie de... É... De movimento Itinerante Uma marca de Marcelo Um pensamento Na vida É a itinerância Quer dizer Através de vários Vários ramos Da arte Né? No sentido De tentar fazer Uma experiência De... De pensamento Que a filosofia Acadêmica Da solfone Não lhe havia permitido Ele começa a escrever Peças de teatro Ele começa a se dedicar A música Isso Tanto sucessiva Quanto simultaneamente E ele profissionalmente Se estabelece Como editor É... Especialmente editor De uma coleção Da editora Plon É... De Paris Coleção Por fogos cruzados Ele então Se dedica A traduzir E a coordenar A tradução De grandes classes Da literatura Para o francês Inclusive Virginia O Wolf Ele vai... É... Ele se alista No exército Por ocasião Da primeira guerra Mundial E trabalha Na corrente vermelha E é mandado Diretamente Ao fronte E aí... E aí... Por ocasião Dessa... Participação Voluntária Na primeira guerra Mundial Gabriel Marcelo Tem contato Com... Aquela crueza Aquela crueza Devastadora Da vida Da qual ele havia sido Protegido De todos os modos Até então O que serva nele Uma compreensão Quase que missionária Assim De que Ele não teria o direito De se dedicar ao pensamento A não ser tomando Aqueles acontecimentos A sério Coisa que lhe parecia Não acontecer na Sorbonne Na Sorbonne se toma O pensamento A sério Mas não a partir Propriamente dos acontecimentos Mas a partir daquilo Que se registra Em nome dos pensamentos Então o pensamento Que passa A alimentar-se De si próprio Uma espécie de monologia De ensimesmamento Da atividade pensante Que de resto É claro Que constitui Um elemento próprio De qualquer exercício De pensamento Mas é que Marcelo Não queria confundir O que era próprio Do exercício Do pensamento Com o que fosse A sua vocação O seu sentido E para que ele existe O pensamento Não existe Para Levantar A partir de si As suas questões E responder a elas Com seus próprios recursos Ele existe A partir Dos seus próprios recursos Responder as questões Que os acontecimentos Lhe dirigem E aquele acontecimento Da primeira Ganha mundial Para ele Foi uma espécie De acontecimento Nesse sentido Prototípico O que merece ser pensado O sofrimento Merece ser pensado A morte Merece ser pensada O encontro Merece ser pensado O desencontro Merece ser pensado A linguagem Como possibilidade Do desencontro Do encontro Merece E etc Aí acontece um fato Interessante Ele volta Da primeira guerra mundial E de novo Continua se estabelecendo Profissionalmente O pão dele O alimento dele A comida A bebida A Igual o que A aluguel Sei lá A morada dele É bancada Pela sua atividade No meio de tudo Pela sua atividade Não é bancada Tela filosofia Mas Marcelo Nunca deixou A filosofia Embora sempre Itinerantemente Procurasse um modo De encontrá-la Que não correspondia A sua formação Até então E aí Vem algum gesto París Que é muito interessante Marcelo Abre a casa dele Coisa que Vinícius de Moraes Aqui no Brasil Fez Exemplamente Chamada de Casas abertas Ele abre as casas dele Nas sextas-feiras Isso porque O contato dele Com os colegas Da filosofia Nunca Procamente terminou Assumiu Uma outra Uma outra forma Um outro estilo Uma outra ritualística Mas nunca terminou E ele então resolveu Disponibilizar a sua casa Para ser um lugar De encontro De pessoas Que quisessem Filosofar No melhor estilo Parisiense Exercer o pensamento Mas exercer o pensamento Como Tara Exercer o pensamento Como Eros Exercer o pensamento Como Paixão pela questão Se é que é possível entender isso Paixão pela questão Impossibilidade Impossibilidade De não se deter A uma questão Pela qual você se reconhece Sebe caçado Gabriel Marcel Vinha em parceiros deles A quem ele respeitava No sentido mais profundo A possibilidade De se criar um espaço Onde essas pessoas Que tivessem a vontade Para pensar juntas As questões Que elas Não conseguiam Abrir mão Então aí Instituiu-se Se eu posso dizer assim Instituiu-se As chamadas Vandredi As sextas-feiras Abertas Na casa de Gabriel Marcel E para resumir Essa história A coisa funcionou Como ele era músico Também Então ele ia ao piano Ou convidava alguém Que quisesse ir Lugar dele E invariavelmente Esses encontros Abriam com Com música Então tocava-se Uma peça Duas peças E depois alguém Essa era Essa era a liturgia Do negócio Aí alguém vinha E ficava encarregado De trazer uma questão Mas era uma questão Não era um Não era uma informação Sobre um pensador Não era apenas um tema Era um tema A rebote de uma pergunta Por exemplo A liberdade é possível? Qualquer coisa desse gênero A linguagem Comunica O que é a ontologia Do social Por exemplo É qualquer coisa Que de fato Merecesse E a partir daí Essa pessoa Que trouxe a pergunta Ela era obrigada Interessante Porque ela era obrigada A se pronunciar Sobre essa questão Servindo-se Obrigatoriamente De exemplos E só Em última instância Recorrendo a informações Técnicas Que dessem conta De como os filósofos Pensaram isso Ou seja Ela tinha que pensar aquilo Servindo-se De ilustrações Do real Quer dizer De fenômenos De fenômenos Nos quais Essas questões Se materializavam E ganhavam Um sentido concreto E só então Os filósofos Eram chamados Os filósofos da Sorbonne Os filósofos da História da filosofia Todos os filósofos Eram solenemente Chamados a alimentarem A combustão Dessas questões Agora vocês podem imaginar O que é que foi isso Um lugar onde se ouvia música Um lugar onde Isso depois eu encontrei O neto de Marcelo E comecei com ele Um lugar onde se bebia vinho E um lugar onde Se derrotava Se derrotava Colegiadamente Quer dizer Uma espécie De confraria Filosófica Se derrotava Às questões Que todos Tinham liberdade Para assumir E socializar A partir de si mesmo Então essa Era as sextas-feiras A coisa foi ficando Cada vez mais Corrível Lá então passaram Devinas O Riquet Sartre também Deu a Como dizem Catarinenses Deu uma banda Por lá E P.J.F. E não sei quem Então aquilo virou Uma espécie De 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 ninho De uma certa Intelectuária Francesa Que visejou Ali A margem Da Sobona Mas também Sem maiores Pretenções A marginália A margem No sentido Apenas De que ali Os ritos Da academia Não eram Propriamente Os ritos Daquele ponto Mas nada Que fosse também Contra a Sobona Não era Propriamente isso Bom Gabriel Marcelo Então acabou Escrevendo Uma obra Prolífica Uma obra De filosofia Prolífica Uma obra Fecunda Uma obra Rica E é um dos meus Planos Se eu posso falar assim De aposentadoria Comecei a ensinar Muito cedo Se sair da universidade Já caí Na vida profissional Então comecei realmente Menino E já olho assim No horizonte Não vejo aposentadoria Para uma coisa Tão longe não E um dos meus Planosinhos Além de negócio De jardim Essas coisas todas Minha relação de música E tal Um dos meus planos É traduzir Marcelo Pelo menos um livro Que eu acho que eu devo A ele Porque é um autor É uma espécie de retribuição Que é um autor Que me dá muito prazer E que pra minha surpresa É muito pouco conhecido É um personagem Muito pouco decantado O tamanho O que a gente ficou Na história da filosofia Como é pígono mesmo Acabou não merecendo A fecundidade Que esse tamanho de minuto Guarda Enfim Então escreveu Uma obra prolífica Ganhou o prêmio De literatura Da academia francesa Esses franceses São chegados A receber prêmios de literatura A Jadisto Sartre A Jadisto A Jadisto E a Jadisto Ele próprio Que é o maior prêmio De literatura Da França Mas de literatura E ganhou o prêmio A Erasmo também Que é um prêmio Que, enfim Em nível europeu Que prestigia Sujeitos que considerarmos Grandes humanistas Que jogaram um papel Social importante O que no caso dele Ficou mais por conta Da sua participação Na resistência francesa Durante a segunda guerra mundial Que é uma espécie De atestado De confiabilidade Você quer saber Se o sujeito Ficou confiável Em termos de História francesa Do século XX E veja Que ele atuou Na resistência E Gabriel Marcel Passou no teste Com louvor E isso Ele mereceu Então O prêmio Gerardo Agora eu vou citar Pessoal Assim Dentro desse espírito De petisco De Uma coisa servida De pequenas Poções Eu vou citar Uma frase Por que Antes de eu próprio Começar então A alinhavar Algumas Algumas ideias Introdutórias Sobre o pensamento dele Por que Foi uma espécie De cívico De Marcel De Leto E um frequentador Quanto mais Das sextas-feiras Da casa dele Então Por que Diz o seguinte Gabriel Marcel É de longe A pessoa Com a qual Travei a anelação Mais profunda Desde meu ano De agregação Em 1934 1935 E em seguida De modo episódico Até sua morte Em 1973 Durante as famosas Noitadas De sextas-feiras Que comecei a frequentar Desde 1934 Se escolhia um tema De discussão E a regra Era sempre partir De exemplos Aquilo que eu já falei Analisados E não recorrer A doutrinas Senão como apoio Às posições Defendidas Eu desfrutava Ali De um espaço De discussão Que fazia Inteiramente falta Na Sorbonne Na casa de Marcel Tinha-se a impressão De que o pensamento Era vivo Que o pensamento Argumentava Aliás Quando se lê Gabriel Marcel Tem-se frequentemente Um sentimento Não de uma Efusão Ele está longe disso Mas de uma constante Aproximação dinâmica Espicaçada Pelo cuidado Com a palavra Justa Discutimos assim Todas as semanas Durante duas Ou três horas De maneira bastante Ativa Tendo-se a audácia De pensar por si mesmo Que muito compensava A cultura mais histórica Dispensada Pela Sorbonne Creio que é isso Que me devo Fundamentalmente Ousar Tentar Fazer Filosofia Então isso é o que diz Porra em Queira Então Eu vou passar A partir de agora Então É Antes de comporrir Quer dizer Antes de ouvir Marcelo Antes de deixar a palavra Com ele E Para então Passar para vocês Espero né O tipo de Gosto E pensamento dele O texto dele Desperto Eu vou só Para uma questão didática Alinhavar Algumas ideias básicas Sobre o que pode Apontar na direção Da novidade do pensamento dele Do próprio pensamento dele Então assim Gabriel Marcelo Disse do seu próprio pensamento Que se tratava De uma metodologia Do inverificável Uma outra coisa importante Que eu digo É o seguinte também Em 1933 Ele publicou Um livro Que está longe De ser o grande Mivo dele Mas está perto De ser talvez O mais O que mais Tenha chamado A atenção Ou se colado Ao seu modo De fazer filosofia Que é o tal Do diário Metafísico Né O diário Metafísico De Gabriel Marcelo É muito interessante Porque Eu não sei se vocês Se dão conta Do tipo de É De estranheza Que esse título Traz Quer dizer Diário Jornal Né É o que se refere Ao cotidiano Ao hoje Diário é onde a gente anota Também que a gente fez No mercado E ele fazia isso Nesse diário Só que ao mesmo tempo Que ele registrava Narrava Acontecimentos É Que se passavam com ele E com o Marcelo Era quase sempre Do ponto de vista Das questões Das reflexões Que lá nas cismas Filosóficas dele Esses acontecimentos Ocasionavam E por isso que era Um jornal Metafísico Um jornal Que é um diário Metafísico Quer dizer Um diário Que tem a pretensão A pretensão Muito Muito ousada Talvez Para o francês Na década de 30 De abrir Uma janela Para que seriam As questões últimas Que a metafísica Historicamente Adorou-se tentar Encarar Tentar Né Discutir Ou seja Fica insinuado No diário Metafísico De Gabriel Marcelo Primeiro A possibilidade De interrogar Se tiver essas questões Últimas Sobre morte Sobre liberdade Sobre Desespero Que é um tema Muito caro A rede de desespero E nesse sentido De bater uma certa bola Com Alberto Caminho Né É Mas também Insinuada A sugestão De que não se deveria Falar sobre esses temas Senão No âmbito De acontecência Onde é de senão Que é O âmbito diário Que é o âmbito Do estar no mundo Que é o âmbito Do cotidiano Que é o âmbito Da concretude Então é impressionante Também por aí Um tipo de ressonância De consonância Ressonância não De consonância Que esse modo De pensar De Gabriel Marcelo Com o estilo dele Tem um modo de pensar Esse sim De um pensador De primeiríssima Grandeza Né Uma dessas Montanhas Sem nenhuma Sem nenhuma ironia Né Do pensamento ocidental Que é Heidegger Em Heidegger também se trata De fazer ontologia A partir do cotidiano E ontologia do cotidiano Né E é aquele livro Que Marcelo Operou com esse diário Metafísico dele Simultaneamente a Heidegger Sem que ambos É É Se conhecessem E se conversassem Então A filologia de Marcelo É uma metodologia Do inverificável O inverificável São os fenômenos Da existência Que não podem ser verificados Né Os fenômenos da existência Enquanto irreputíveis A uma posição objetiva Quer dizer Enquanto irreputíveis Ao sujeito A consciência de si Assumido Como fundamento Do sentido Então em Marcelo A consciência de si É ponto De passagem Da Da experiência Do sentido Mas não é ponto De constituição Não é ponto de partida O sentido Não começa No sujeito O sentido Se dá no sujeito Acontece no sujeito Mas não é o sujeito Que fundamenta A possibilidade Do sentido Então O verificado É justamente aquilo Aquele sentido Que se constitui A partir do sujeito Sobre o qual Ele tem total Controle Patência Transparência Então a relação Do sujeito Com os objetos Segundo Marcelo Aí vem uma Contribuição Própria dele É um termo Que leva a assinatura dele A relação do sujeito Com os objetos Operam no plano Do T No plano do T É como ele fala No plano dos objetos O sujeito se parte Antes dos objetos Mas não participa deles Ele aborda os objetos A partir de dados Disponíveis De informações É A partir desses dados Disponíveis Ele chega a um conhecimento Patente Que pode ser verificado E que assegura A apropriação cognitiva Do objeto Então conhecer o objeto É É tempo E esse conhecimento Que eu tenho Sobre o objeto Ele não altera A compreensão De mim mesmo Então Saber que a água É valorizó Não vai alterar A minha A A A minha relação Com a água Quer dizer A minha compreensão De mim mesmo A partir desse dado É Saber que o óbito Se dá a partir De tais causas Não vai intensificar A compreensão Da minha mortalidade É Enfim Saber como se produzem Os fenômenos sociais Não vai intensificar A minha compreensão Sobre a minha própria Sociabilidade Então a relação Do sujeito ao objeto Descrita dessa forma Constitui o âmbito Do problema Então Gabriel Marcelo Diz o seguinte Então o problema São questões Diante das quais Eu me coloco Que para serem Resolvidas Dependem de dados E quando eu tenho Esses dados Eu me aproprio Dos objetos E ao me apropriar Deles Isso em nada Altera a compreensão De mim mesmo É ao contrário O que se dá Quando você passa O que ele chama De plano do mistério Que já não é mais O plano do peito Mas o plano do ser Então Para abrir acesso Ao sentido dos fenômenos De mim mesmo É preciso Destronar O senhorio do sujeito Quer dizer É preciso Então sair do campo Do problemático É preciso Renunciar A relação De posse De posse E abrir-se A dimensão Inverificável Do ser Ou seja Abrir-se Ao mistério Mas mistério E como me vou Curtir depois Como do próprio Heidegger Insistentemente Mistério diz Ser Em sua dimensão Originária Ou nascente Quer dizer Em sua dimensão Adventícia Quer dizer Na dimensão Do que me advém Ou do que se dá A mim Para quem Para além Do senhorio Do sujeito Como consciência De si Mistério não é O oculto Não é aquilo Que está lá Que no dia Vai ser decifrado O mistério É o que Não surge Da iniciativa Do sujeito E não é Transparente A sua luz É aquilo que Quanto mais Eu É Decifro Mais resta Por ser decifrado Mas que não é oculto Já se dá A ver E decifrar Na minha relação Com ele Do qual eu participo Mistério é aquilo Com o qual eu participo E cuja compreensão Intensifica a compreensão De mim mesmo Então compreender A mortalidade Não é só saber Como é que a morte funciona É me descobrir Na perspectiva Da minha mortalidade Quer dizer Compreender o desespero Não é Me apossar de mais Estudado É compreender A minha O meu estar No mundo Como possibilidade De desesperar Compreender a linguagem Não é apenas Acumular dados Que me mostram Os mecanismos Pelos quais A linguagem Comunica O que comunica Mas é compreender A mim mesmo Enquanto falante Eu estou falando aqui Com o Marcel Tentando Tentando Não traílo E estou me vendo Praticamente falando Com o Heidegger É que há certas Certas De novo Consonâncias Entre ambos Que são quase que São quase que Flagrantes Na perspectiva de uma Metodologia do Inverificável Que é como ele Chamava o pensamento Dele Eu não estou Então diante Do ser Quer dizer Diante do mistério Dos fenômenos Eu participo Eu participo Do desespero Eu participo Da esperança Eu participo Da linguagem Eu participo Eu participo Do corpo Eu não estou Diante do corpo Ele falava Não tem Meu corpo Hoje é uma frase Tão inocente Essa frase É uma frase Que deita No pensamento Né Como o chubisco Está deitando aí Mas isso dito Em 33 Tinha uma certa Tinha um certo impacto Não tem o meu corpo Não sou o meu corpo Né Quando se vinha De 300 anos De decarte Atrágica Reza a extensa Eu não dizia Não Eu só descubro A corporalidade Do outro aquilo Do qual eu participo E em participando A corporalidade Abre uma chave De decifração De micrófone Então eu não reaproprio Do mistério Dos fenômenos A partir de dados Disponíveis Mas me empenho Em uma decifração Sem fim A decifração Como eu já disse Do sentido Dos fenômenos Implica na intensificação Da compreensão De mim mesmo Então é nesse sentido Que Marcel chamava Filosofia Método Filosófico De reflexão segunda A essa aproximação Concreta Do sentido de ser A partir de fenômenos Que se apresentam A minha existência Encarnada no mundo Com os outros Então Marcel vai Vai contrapor O ego Cogitas Uma espécie de De matriz De centro gravitacional Do tipo de metodologia Do tipo de metodologia Do verificável Praticada de Descartes Para frente Ele vai contrapor Isso a uma outra estrutura Não é hipótico Não é hipótico Mas O existente Encarnado No mundo Com os outros Então eu não posso falar De mim como eu Mas como um existente Bem no modo De ser aí De Heidegger Um existente Que já se dá Já se dá no mundo Que já se descobre Partindo dos fenômenos Do mundo Dos quais eu participo E no mundo Com os outros Então essa é a estrutura Que para Marcel Está no centro gravitacional Do pensamento dele Então essa aproximação Reflexiva Do mistério do ser A partir dos fenômenos Concretos da existência Dos quais participamos Com os seres encarnados No mundo Desenha então O projeto De uma ontologia existencial De Gabriel Marcel Então Gabriel Marcel Aqui e acolá Concede Que se possa chamar O pensamento dele De ontologia existencial O primeiro modo Que ele se sentia É meio claustrofóbico Diante do existencialista Cristão Então é um dedo Que pode apontar Para o tipo de lugar De defensa De ontologia existencial Ele tinha muita coisa Como na Bahia Que a gente pode falar Ele tinha muita coisa Com o Kierkegaard Esse era um autor Efetivamente Com o qual ele Se aparentava De um adulto livre E cada vez mais Depois com o próprio Raider Bom Agora então Eu passo Ao famoso adulto livre Pronto São 11h37 A gente vai Um pouquinho Antes de meio Dia A gente Encerra Ainda que não tem Para ver Nenhuma coisa Mas É O pouco com Deus É muito O muito sem Deus É mais Vamos lá Autonomia Repara o que ele fala Da autonomia Quando você fala Em autonomia Normalmente a gente fala De uma dimensão Que precisa ser prezada Que precisa ser defendida E é assim E é assim Entretanto em Marcelo É A herança cartesiana Fez com que ele Na década de 30 De Paris É Se desse ao trabalho De Dizer algo Para além da autonomia Como se a autonomia Não fosse ainda O campo Mais radical Onde o pensamento Acontece A ideia de autonomia Que eu cito Não obstante O que se acreditou Acha-se ligada A uma espécie De redução Por particularização Do sujeito Quanto mais Integralmente Entre em atividade O mento legítimo Resulta dizer Que sou Autônomo Nesse sentido O filósofo É menos autônomo Que o cientista E o cientista Menos autônomo Que o técnico O ser mais autônomo É em certo sentido O mais Engajado No entanto Esta não autonomia Do filósofo Ou do artista Não é Uma heteronomia Veja o modo Que o amor Não é Um heterocentrismo Essa não autonomia Do filósofo Ou do artista Radica Se enraiza No ser Isto é Mais aquém Do si Ou mais além Do si Numa zona Que transcende Todo o ter Possível A própria zona A que tem o acesso Na contemplação Ou na adoração Isto é A meu ver Essa não autonomia É a própria Liberdade É claro que agora A gente está ouvindo Marcelo E é legal Fazer um certo Encolhimento Para ver O que ele fala Finalmente Sobre as coisas Mas se vocês Tiverem alguma Pergunta Alguma questão Meio que Irrefleável Vocês não Querem muito Para esclarecer O que está sendo dito Querem muito esclarecer Então Fiquem à vontade Para interromper Aí As citações A autonomia Refere-se A toda ordem Na qual A gestão É possível Sob qualquer forma Que se A conceba Posso administrar Tudo aquilo Que se assumir Ainda que de modo Mais indireto A uma fortuna A um texto Pelo contrário Na medida em que A categoria do texto Resulta Inaplicável Já não poderei Falar de gestão Em nenhum sentido E portanto Tampouco de Autonomia Tomemos um exemplo Tomemos por exemplo A ordem dos dons Literários E artísticos Um dom Pode ser administrado Até certo ponto Quando quem possui O setor Isto é Fez dele Objeto De posse A ideia De semelhante gestão É contraditória Para o gênio Propriamente dito Que escapa A si mesmo E se ultrapassa Em todos os sentidos Um homem É um gênio Tem talento A expressão Tem um gênio É literalmente Sem sentido Esses trechos Que eu se vejo Até agora Estão Em uma conferência De Provavelmente Uma conferência Desgarrada Desobrada Daquelas Noitadas De sexta-feira Chamada Esboço De uma Fenomenologia Do texto E é o emprego Dessa Do uso Do termo Fenomenologia Que me autoriza Então a chamar De Pensamento dele De ontologia Fenomenológica Tem um detalhe Que é o seguinte Pessoal Sobre essa questão Da autonomia É Então Chamar A A condição Que nós mesmos Somos Ao ser Que nós mesmos Somos Ao nosso Modo De estar No mundo Chamar isso De sujeito Para Marcel É insuficiente A Autonomia É uma Atributo Do sujeito Desde quando O sujeito Dispõe De si mesmo Como algo Que ele possui Dispõe De si Dispõe De seu pensar Dispõe De seu talento Dispõe De seus conhecimentos Dispõe Dispõe De seu pensamento Em última instância Marcel vai Dizer o seguinte E nisso ele de fato Ele lembra muito Heidegger De seu tempo Ele vai dizer o seguinte A condição humana Não é uma condição verbal Ser humano É ser no sentido Mesmo que o verbo E o verbo É um acontecimento No tempo Então eu não tenho como Nesse sentido Ter a gerência No sentido que ele fala Na gestão A gerência Sobre o meu próprio Acontecer no mundo Então nesse sentido Eu não sou Inteiramente autor Agora Isso é isso Não é dizer Que eu sou mesmo Do que o sujeito Ou seja Não é me sujeitar A uma instância De apropriação Externa É aí que um discurso Pós-iluminista Pós-cartesian Politicamente correto Um certo DNA Ontológico Que eu usaria dizer Que Que carrega Certos Discursos Considerados Críticos Precisa Precisa ver Com muito cuidado Dizer que o sujeito Não é autônomo Não é xingado De heterônomo É dizer que a Dicotomia E a heteronomia Ou autonomia Ou melhor E a heteronomia Ou autonomia Estreita o sujeito Num tipo de Alternativa A qual eu não deveria Obligatoriamente Estar Restrito Confinado Então se trata De para além De autonomia E heteronomia Como se trata De para além De sujeito Ou negação Do sujeito Então não é Contra Descartes É contra O sujeito Enquanto ponto De partida Último Do sentido E do estado No mundo Mas Pelo sujeito Como ponto De passagem Obligatório Do nosso estado No mundo Ou seja Passamos Obligatoriamente Pela nossa autonomia Obligatoriamente Mas na maneira Que nós nos constituímos Radicalmente Bom Tem Nossas posses Nos devoram Isso é tanto mais exato Coisa estranha Quanto mais inertes Ficamos Frente A objetos Em si Inertes E tanto mais falso Quanto mais vital E ativamente Estejamos ligados A algo Que seria a matéria Perpetualmente Renovada De uma criação Pessoal Diríamos que Nesses casos Nos casos Que estamos Diante de uma criação Pessoal Um ter Tende Não propriamente Aniquilar-se Mas a sublimar-se A transformar-se Em ser Ali onde há Criação pura O ter Como tal Se vê Transcendido Ou até Volatilizado No seio Dessa mesma criação A dualidade Do possuidor E do possuído Fica Adumida Em uma realidade Viva Aí tem muito De bedsoniano Nessa colocação Anterior Do Marcel Se o ser É tanto menos Caracterizado Ou tanto mais Impossuível Tanto mais Transcendente Quanto mais Ser É Os Absolutos Só podem traduzir Em linguagem Muito inadequada O fato De que o ser Absoluto É inteiramente Retratado A determinações As quais Só podem Referir-se A um menos ser A um objeto Ante qual O situamos Reduzindo-nos De certo modo A sua medida E o reduzindo A nossa Então não é Renunciar A objetidade Não é Renunciar A objetidade Mas é Ter clareza Sobre o tipo De renúncia Que a objetidade Impõe A renúncia Em tomar o ser Criação E a criação Como algo Que não começa No sujeito Por isso Por isso que o termo Ser com Dimensão Nascente Me interessa Muito Esse termo Nascente Nascimento Essa ideia De nascimento E a ideia De frequentidade Nesse sentido O sujeito Não pode Assujeitar O seu nascimento A si mesmo A ideia é essa O sujeito Não pode Se abonar Do que precisa Nascer Para além De si mesmo Bom O cartesianismo Eu quero dizer uma coisa Para vocês Que é o seguinte Gente Porque Esse texto É de 33 Cada vez Eu fico mais Cansado De ouvir De nos ouvir De nos ouvir De nos inferirmos A Descartes Como se fosse Uma espécie De esparma Esparma Você sabe O que é Aquela figura Do boxe Que vai na que tá Isso não tá Vai essas figuras Quer dizer De hoje Quem seríamos de hoje Enfim Anderson então Vai Do Do Né Do Né O UFC Então Anderson pode treinar E precisa de esparma A gente precisa de uma figura Que fica do outro lado Recebendo Os golpes dele Para ver Se esses golpes Estão de fato Em boa forma Então eu me cansei De nos ver Referidos A Descartes Depois que ele treina Com o esparma Então ele vai brigar Para valer lá No rio Tomar aqui Descartes Com o esparma De tudo aquilo Que é menor De tudo aquilo Que é Eu cansei disso E eu até Vim com Com minha mulher Psicóloga E ela me trazia Mas Poxa Mas assim Você quer ofender alguém Em hospital das clínicas Ela trabalha lá Se alguém é de cartesiano Mas esse sorriso cartesiano Mas esse Esse jeito cartesiano Essa coisa cartesiana De você se dirigir a mim Ela dizia Pô Será que Descartes É isso mesmo? E ela dizia Não, não é isso mesmo Não E lá Pô Tenha paciência Então Agora Posto isso Eu preciso que se diga Também o seguinte Essa Essa Invectiva Dirigida a Marcelo Para Descartes Não era um Descartes Que apaneava Mais do que Malavéia Em 1933 Era um Descartes Que ainda De certa maneira Regia Hegemonicamente Ambros setores Fortes Poderosos Produtivos Da sociedade francesa Então nesse sentido Faz que se juiz A A esse tipo de De polêmica Que Marcelo dirige A Descartes Ele não está batendo Em Pedro Ele não está batendo Em Pedro Ele não está batendo Em Malavéia Entende? Ele está até batendo Com um autor Que na época Era vitorioso Na cultura do seu tempo Então o cartesianismo Implica uma associação Talvez muito inova Do intelectual E do vital De que resulta Uma depreciação E uma exaltação Tanto de um Do intelectual Quanto do outro Do vital Igualmente arbitrário Não há por que negar Que seja legítimo Operar distinções De nível No seio da unidade De um ser vivo Que pensa E se esforça Por se pensar Mas o problema Ontológico Só se coloca Mais além Dessas distinções E para este ser Tomado em sua unidade Em seu elano Em seu elano criador Aqui a gente A gente vê claramente Epos de Dexon Ambos Bom Agora vou tentar Seguir um pouco mais Assim No ritmo mais A encarnação É uma situação Fundamental Que a rigor Não pode ser Nominada Submetida Analisada Desde o momento Que o corpo É tratado Como objeto de ciência Por esse fato Me desterro Ao infinito O que eu achei Assim Crack nessa frase É o desterro Portanto Eu moro no meu corpo Ora isso Alguém me lembre Por favor A fenomenologia Da percepção Em meu elogotismo É de 1947 Isso aqui É por aí Então Isso aqui são Uns 15 anos antes Aproximadamente Na fenomenologia Da percepção Então a minha consciência Mora No meu corpo Então se eu trato O meu corpo Como objeto Eu me instalo Num lugar Que é o lugar De sujeito Diante desse objeto Pois supostamente Eu não sou o corporal Porque o corpo É o objeto Que está diante de mim E não ser corporal É não habitar o mundo Porque todo O sentido Que eu dou as coisas Já é desde A minha encarnação Então eu não tenho O meu corpo Eu sou o meu corpo Esse é de 27 Esse é Eu falei 33, né Eu estava me referindo Ao outro Esse é de 27 Esse é de 27 Esse é de 27 Só parece um corpo Quando ele fala Da luta Não parece um corpo Mas os franceses Porque a gente É publicada A gente estrutura Com o comportamento Já está Como se fizesse Ali na primeira Eles descobriram o corpo Olha Exatamente Exatamente Então esse é o diário Metafísico 27, 18 Problema e mistério Essa é a distinção Clássica dele É o que mais passou Na história da filosofia Entre o problema E o mistério Parece haver a diferença De que nenhum problema É algo com o qual Me enfrento Algo que se acha Tudo inteiro Diante de mim E que por isso Posso cercar E reduzir Enquanto o mistério É algo no qual Eu mesmo estou Comprometido E que não se pode Conceber Senão como Numa Esfera em que a distinção Entre o em mim E o ante mim Perde seu significado E seu valor inicial Enquanto para o problema Cabe certa técnica Apropriada Em função da qual Se define O mistério Transcende por definição Qualquer técnica Concebível Sem dúvida Sempre resulta possível Lógico e psicologicamente Degradar O mistério Para convertê-lo em problemas O mistério da alegria Problema da alegria Mas tal procedimento É essencialmente vicioso E sua origem Deveria ser buscada Talvez Numa espécie De corrupção Da inteligência Então ele chama O mistério De metaproblemático Mas nesse caso Tem Não imagina Por favor Elza O conceito dele Seria um conceito Com o qual É atingível Não conceito Com o Mitei em si mesmo Ou seria De outra forma Seria Degradante É Seria Desagradante Quer dizer Na realidade O mistério Não é o inatingível O mistério É Bom Primeiro o seguinte O mistério Não é algo É um acontecimento É um verbo Se ele fosse algo Aí a gente Carga a história De Odete Leutmann Que eu sempre falava Nas minhas aulas Bom Estamos falando De uma outra época Quer dizer Quem matou Odete Leutmann Isso é uma coisa Que está oculta E que um dia Vai ser descoberta O mistério Não é uma coisa Que está oculta O mistério É uma É É uma condição É um hábito de ser É Que se dando Em todos os acontecimentos Dos quais eu participo Esse hábito de ser Se dá na Na solidão Ele se dá Na fala Na comunhão Se dá na participação Por isso Isso é tudo Entretanto Ele não se decifra Propriamente em nada Então ele é inesvotável Ele não é inalcançável Ele não é inesvotável Então Degradável Seria Considerar Esse hábito de ser A partir de mim Tomado como sujeito E portanto Que constitua Esse hábito de ser Um objeto Diante do qual Eu posso Me colocar E que eu posso Me apropriar A partir de dados Que eu disponho Ou seja Eu posso dispor É Do ser Ele fala Do ser Eu posso dispor Eu só posso participar E compreendê-lo De modo Sempre indefinido Eu nunca tenho Então nunca É Nunca tenho Do ser E ele chamava Ao pensar No ser Ele chamava Isso De reflexão Segunda Por que segunda? Porque se segue É uma participação Eu já participo Do ser Quando eu me tristeço O mistério Da tristeza Concerre É um mistério Que eu provato Do ser Mas eu não tenho Como Disponibilidade Sobre a tristeza Vinha chegar A desinflação Do meu mistério Então Eu estou Eu estou No mistério Ah, total 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 Agora engraçado Você vê Ah, Heidegger Estava lá em 27 Escrevendo Seitem E não sei o que Estudo do comportamento Marcelo não conhecia Seitem Quando ele estava Escrevendo isso Aí ele disse assim Quanto mais eu leio Heidegger Mais eu sou obrigado Ele foi obrigado A pegar o trem E ir para a Alemanha Conversar com Heidegger Porque mais ele se reconhecia Do que Heidegger Já tinha Genialmente Enfim Desventado Desgravado Bom, vamos terminando Então com as duas Citaçõezinhas Anderson Essa não Essa a gente já viu bastante Eu vou pegar umas duas Assim Um negocinho mais Deixa eu ver É, qualquer coisa Pode passar Pode passar Ah, não Eu vou ler esse grandinho Porque ele fala De uma coisa muito tessa Quanto mais Dê esse E o outro A gente termina Quanto mais Trate minhas ideias Ou inclusive Minhas convicções Como algo Que me pertence E do qual Por isso Me auguro Inconscientemente Talvez Tanto mais Essas opiniões Ideias tenderão Tenderão Por sua própria inécia Ou que dá medo Por minha inécia Frente a elas Tenderão Resercer sobre mim Uma ascendência Tinântica Aí está o princípio Do fanatismo E todas as suas formas O que se verifica aqui Como nos outros casos De posse É o que parece Uma espécie De alienação Injustificável Do sujeito Frente a coisa Seja qual for Aí está A meu pé A diferença Entre o ideólogo De um lado E o pensador E o artista De outro O ideólogo É um dos tipos humanos Mais temíveis Porque se converte Inconscientemente Em escravo De uma parte Fortificada De si mesmo E essa escravidão Tende inevitavelmente A converter-se Em tirania do exterior O pensador Está perpetuamente Em guarda Contra esta alienação Esta petrificação Possível De seu pensamento Permanece Interterno O estado De criatividade Todo o seu pensar Se acha Sempre e em todo momento Submetido A exame Enfim Vamos terminar Então A ideologia É tratar a ideia Com algo que eu posso ter É isso Quando ele fala Aquela É melhor A relação Da filosofia É Tudo Para a questão Do sujeito O filósofo Se admitindo Como sujeito Das suas ideias O sujeito Das suas ideias O filósofo Se admitindo Como sujeito Das suas ideias Ele abre a guarda Para Transformar O exercício Do pensamento Numa espécie De apropriação Ideológica Do sentimento É Permanentemente Agora Exatamente A questão Não é Que nós não sejamos Expostos a isso A questão É que pensar É estar Permanentemente Exposto a isso Agora Que ao menos Se reconheça Essa exposição Ao risco Que ao menos Tomeie esse perigo Você deveria ser Um pouco Estrangeiro Em relação A sua Nesse sentido Nesse sentido Não dispôr Não pretender Dispor Nesse sentido Essa contingente Não é Exatamente 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 Agora o que não é contingente Ah viu viu gente O que não é contingente É o exercício do pensamento Enquanto criação Isso não é contingente E a isso nós pertencemos Então pertencer Não a ideia Mas pertencer A criação A criação Que se dá Por verbo Em nós E vem a cá O que que foi Vem a cá É ótimo E quando eu falo Vem a cá É uma conferência Falestra Vem a cá O que que eram As doitadas De Marcel Eram isso aqui E aí eu termino Consílios Não há filosofia Onde não há Criação Filosófica A filosofia Não pode Sem negação Traição A si mesma Cristalizar Sem resultados Suscetíveis De ser simplesmente Assimilados Ou possuídos Depois Gente muito obrigado Caro Elza Amor Obrigado